Se você chegou até aqui porque você quer saber se o Play premiado realmente funciona, se ele realmente vale a pena, se realmente você vai estar ganhando dinheiro com ele, tá bom? Então de antemão eu vou logo dizer pra você que infelizmente tem muitas pessoas aí falando mal sobre o Play premiado, muitas pessoas estão aí entrando pra querer ganhar dinheiro com o Play premiado ali, como ele promete, como ele diz, né? Infelizmente muitas pessoas aí tá caindo em golpe, muitas pessoas não tão conseguindo ter resultado. Então fique com o meu, então ao final desse vídeo que eu vou estar te explicando tudo, ainda mais vou te dar aqui uma dica muito boa, beleza? Então o que acontece, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu já fui, eu já comprei ali, já consegui ganhar dinheiro com o Play premiado e realmente, 4 meses atrás, praticamente 5 meses atrás, eu ganhei sim um trocado, né? Não foi muito dinheiro, não foi lá essas coisas, com o Play premiado. Realmente eu vi ali no Instagram o influenciador da minha cidade divulgando esse Play premiado, dizendo que tinha muitas pessoas ganhando dinheiro com esse método e eu fiquei bastante curioso, né? Porque quem não quer uma renda extra, né? Então eu resolvi comprar, comecei a aplicar tudo direitinho, comecei a ter resultado ali logo nos primeiros dias, né? Ali na primeira semana. Só que como foi um método assim que muita gente começou a divulgar, muita gente começou a usar, né? Começou ali a querer ganhar dinheiro, o método parou de funcionar, começou a dar um bug. Então aquele dinheiro que você tinha ali ganhado na plataforma, né, deles, você não conseguia sacar, né? Ficou meio que congelado. Então é por isso que muitas pessoas começaram a se frustrar. Até eu mesmo comecei a me frustrar, porque poxa, eu segui ali todo o passo a passo do método e depois consegui sacar um dinheiro lá, só que depois com o tempo, depois ali de 2, 3 meses, eu não consegui mais sacar mais nada, né? Então aí eu me senti assim, muito revoltado. Foi quando eu vi outras pessoas falando sobre outro método que ajudava a ganhar dinheiro assistindo o vídeo. Só que eu com o pé atrás, com o pé imprimado, porque eu sou uma pessoa bastante pé atrás. Antes de eu comprar alguma coisa, principalmente aqui na internet, eu vou atrás, pesquiso, eu faço como você. Eu vim atrás, pesquiso, converso com pessoas que realmente estão usando o método, que realmente estão aplicando e tendo resultado, aí que depois que eu vou comprar. Então eu comprei um método que ajuda sim realmente pessoas a ganhar dinheiro assistindo o vídeo. Já estou fazendo esse método aí já tem 3 meses e estou conseguindo tirar uma renda bacana muito legal, beleza? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário abaixo, o site desse método, que foi um amigo meu que me passou, né? Que ele realmente estava vendo que estava querendo dinheiro, que estava começando a lucrar bastante, só apenas assistindo o vídeo. E eu vou estar indicando aqui para você na descrição do vídeo, no primeiro comentário abaixo. Comprei logo em seguida, né? Recebi o acesso no meu e-mail. Lembrando, você deve colocar um e-mail que você tem acesso, tá bom? Ver se está direitinho aí. Depois que você finalizar, você espera pelo menos 5 ou 4 minutinhos que o acesso vai chegar no seu e-mail. Chegou no meu e-mail, eu comecei a assistir aula por aula, né? Que tem um vídeo aula ali, passo a passo, ensinando você como você vai fazer, se cadastra na plataforma e começar a ganhar dinheiro assistindo o vídeo. Foi quando eu assisti tudinho, logo no outro dia, né? Eu comecei a aplicar, já comecei a ganhar dinheiro. E realmente funciona, tá bom? Realmente ali, paga você direitinho, você assistindo ali vídeo por vídeo, né? Você vai começar assim a receber e vale muito a pena. Hoje eu uso isso como uma renda extra. Exatamente, eu tenho o meu trabalho formal, né? E eu também aí tenho uma renda através desse método. Então, ele realmente funciona. Agora, como eu falei para você, do play premiado, eu não senti tanta confiança quando eu comprei. Porque às vezes o site ficava fora do ar, o site aí eu tentava entrar em contato com o suporte, o suporte não me respondia. Agora, já esse método realmente funciona. Porque qualquer dúvida que você tiver, quer entrar em contato com o suporte, tanto via WhatsApp, tanto via e-mail, eles te respondem praticamente na hora. E não é robô, tá bom? Não é robô aqueles robôs que você conversa ali no chat, bate-papo. Não é robô. São pessoas realmente reais que conversam ali com você e tiram suas dúvidas. E sim, né? Esse método que eu falei para você realmente funciona e vale a pena. Força eu não estava mostrando aqui o meu rosto aqui, dando minha cara a tapa, falando isso para você. E sim, realmente funciona, tá bom? É isso para eu ter ajudado você. Então, se você está pensando em comprar o Play premiado, não vale a pena. Não vale a pena comprar o Play premiado hoje em dia. Porque o site todo vai cair fora do ar, você não consegue depois de um tempo sacar os seus ganhos. E é isso, beleza? Para eu ter ajudado você. E lembrando que o método que hoje em dia eu estou ganhando dinheiro está me ajudando muito. Eu estou deixando aqui o site na descrição do vídeo ou no primeiro comentário abaixo, tá bom? E é isso. E é isso.